Saudações alunos, continuando nossa disciplina de metodologias de comunicação e assistência térmica e extensão rural, a gente vai continuar na aula de hoje a falar do planejamento dos principais métodos de comunicação em ATÉ. Agora a gente vai falar do método curso e do dia de campo. O curso é um método grupal de assistência técnica e extensão rural, que transmite técnicas e práticas com o objetivo de qualificar os produtores, como também requalificar esses produtores, acrescentar informação, renovar e atualizar essas tecnologias. Para realizar o curso, exige que os instrutores sejam qualificados, tenham uma preparação, uma formação técnica bem ampla para dar conta, vamos dizer assim, de administrar o curso. O curso pode ser demandado pelo público, o público pode levar até a instituição, a empresa de assistência técnica, com a demanda de um curso naquela área, como também pode ser ofertado pela instituição de ensino ou extensão. No planejamento do curso, inicialmente você precisa definir os objetivos, definir de forma bem clara os objetivos do curso, que são os objetivos geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele compreende o objetivo que se deseja alcançar com a atividade. E já os específicos são os objetivos a serem alcançados para chegar ao objetivo geral. O exemplo aqui que a gente fez, o objetivo geral, é compreender o manejo nutricional de ovinos de corte. Então seria um curso onde o título seria manejo alimentar, manejo nutricional de ovinos de corte. E vim aqui os objetivos específicos, o que esses produtores precisam aprender, precisam conhecer para poder compreender o manejo nutricional de ovinos de corte. Então, eles precisam entender as necessidades nutricionais dos ovinos de corte, conhecer os alimentos utilizados na alimentação de ovinos de corte. Os objetivos, eles iniciam com o verbo no infinitivo, porque é uma ação, aquilo que se deseja alcançar. Após definir o objetivo do curso, a gente vai definir o conteúdo. que esse conteúdo, ele deve ser muito alinhado ao objetivo do curso, certo? Muito alinhado ao objetivo do curso, aquilo que você deseja alcançar com o curso. O conteúdo, ele tem que ser ajustado ao nível de instrução do público. Assim, é importante, é muito importante que você pense, conheça, tenha um diagnóstico antes, de como é o público. Antes de planejar, você tem que conhecer como é o público, qual a instrução deles, nível de escolaridade. Porque, veja só, se você for trabalhar um conteúdo muito complexo, em forma complexa, o público vai ter dificuldade de assimilar esse conteúdo, por se tratar de um conteúdo que está fora do nível de compreensão desses produtores. A sequência do conteúdo é importante para que ela seja apresentada de uma forma lógica. A carga horária do curso, ela tem que ser definida. Geralmente, a carga horária de cursos, ela é de 8 a 40 horas, né? Nesse tipo de curso, a gente está falando que são cursos de capacitação rápidas, né? E o conteúdo, ele tem que ser muito bem ajustado na carga horária, para que você consiga trabalhar tudo planejado ali dentro daquele tempo e com qualidade. A metodologia do curso é um outro ponto que você vai ter que ter bastante atenção. E aí volta você observar normalmente os objetivos e principalmente a questão do nível de instrução e de escolaridade dos participantes. quando são cursos, né? Quando você tem um nível de participante, você tem participante analfabeto. Então, no decorrer do curso, você tem que utilizar o mínimo, né? O mínimo possível da escrita. Você vai ter que trabalhar mais com explicações a partir de imagens, de vídeos, né? De áudio e as práticas, né? Porque as práticas, eles todos conseguem executar, né? Então, essa relação também de teoria e prática, qual a parte teórica, qual vai ser a parte prática, isso é muito importante que ela esteja alinhada e bem planejada. Aí você vai ter que pensar com antecedência todos os recursos didáticos que você precisa. Porque aí, o que pode acontecer? Se você não pensar isso bem, no decorrer do curso, você precisa de caneta e papel. E pode não ter caneta e papel. Você pode precisar de uma ferramenta, uma prática. E aquela ferramenta não está ali, alguém vai ter que sair para procurar aquela ferramenta. E aí vai comprometer a execução da atividade. Então, tem que ser pensado. Tem que pensar tudo, você tem que parar com bastante paciência e pensar aula por aula, prática por prática, para que você possa, antes, listar tudo o que vai ser necessário para a execução daquela atividade. Pensar em dinâmicas. Se você pensa em fazer uma dinâmica, às vezes é bom sempre planejar antes algumas dinâmicas, né? E aí está com elas pronta. Você pega um curso de mais de dois dias, alguns momentos, principalmente no turno da tarde, às vezes o público fica muito cansado. E você tem uma atividade diferente, não ficar só falando, só falando, né? Sempre procurar associar vários métodos. Aí você tem, assim, uma carta na manga, que é uma dinâmica planejada, pré-preparada, para estimular o público, fazer o povo acordar, né? Ter mais atenção no que você está falando. Então, esse é um outro ponto muito importante. O número de vagas, né? O número de vagas também vai ser definido de acordo. Vai considerar o número de vagas, tanto a questão da demanda, de quantos produtores precisam, né? Quantos interessados, participantes têm ali para o curso. Quantas pessoas interessadas em participar, mas também com o conteúdo que você vai trabalhar e com a questão de teoria e prática. Um curso mais simples, que ele é só teórico, né? Que for só teórico, você pode trabalhar com turmas maiores, né? Com grupos maiores. Quando é teoria e prática, ou basicamente prática, aí tem que ser grupos menores, né? Para que você tenha como acompanhar a prática de cada um no momento que eles forem fazer, executar, repetir aquela técnica. Então, além do número de vagas, definir local, horário, data, instalações necessárias, recursos necessários, quais a necessidade de alimentação, necessidade de alojamento. Então, você tem que pensar em tudo isso para evitar ocorrências indesejadas. E principalmente no nosso caso de Agenda de Assistência Técnica e Extensão Rural, que a gente vai trabalhar muitas vezes em comunidades distantes, comunidades distantes com acesso ruim, né? Então, se faltar alguma coisa, né? Se faltar alguma coisa na hora de realizar o curso, fica difícil, né? Uma situação comum, você pode planejar um curso onde você vai utilizar um data show. Você vai utilizar um data show. Só que você não pode ficar refém do data show. Seu curso, né? Aquela parte teórica do seu curso, ela não pode ser dependente daquele data show. Porque pode acontecer vários problemas. O data show pode queimar, pode faltar energia. Muitas vezes até uma coisa simples. Chega lá e a tomada é incompatível e não tem um adaptador, não tem uma extensão, não tem nada disso. Então, você não pode se deslocar para uma comunidade, se deslocar para uma região com recursos limitados, né? Então, se não tiver data show, eu vou sem data show, vou ter um quadro, vou ter um flip chart, alguma coisa assim. Mas vai acontecer o curso, certo? Mesmo que falte energia ou que o data show came. E na execução do curso, você vai conduzir cada etapa como planejada. É importante que você não fique improvisando. Nas ações, é lógico que em alguns momentos, você tem como técnico, você tem que improvisar. Ajustar, às vezes, o horário, o conteúdo, coisas desse tipo. Mas o ideal é que você siga o máximo possível o planejado. Ser claro e objetivo na discussão. Respeitar as diferenças. Sempre estar motivando o grupo. Para que eles tenham atenção. Para que eles participem. E também dar atenção ao público. Para que eles possam se sentir também prestigiados. E vão ter mais atenção ao curso que você está ministrando. Dar espaço quando eles precisarem falar. E no final do curso. Sempre que você faz um curso ou qualquer outra ação. É importante que você faça a avaliação do curso. E essa avaliação é feita nos dois sentidos. Tanto a avaliação dos alunos pelo instrutor. Ou seja, o instrutor vai avaliar os alunos e decidir quem foi aprovado. Quem foi aprovado. Quem vai ou não receber certificado. Apto e não apto. Como também é importante que você crie um trabalho com método de avaliação. Do instrutor pelos alunos. Um modelo de um questionário. Simples mesmo. Para que os alunos possam avaliar como foi você como instrutor. Como foi o curso. Como foi o conteúdo. Como foram as práticas. Isso é muito importante para nós como técnicos. Nós como extensionistas. A gente melhorar. Nas próximas atividades. Eu já não vou repetir os mesmos erros. Que os meus alunos do curso anterior indicaram. Outra atividade muito comum no meio da assistência técnica e extensão rural. É o dia de campo. O dia de campo. Ele é uma atividade que combina o ver. O ouvir. E por muitas vezes fazer. A natureza do dia de campo. É uma metodologia que permite participação de grande número de pessoas. Principalmente quando você tem grande número de pessoas. Exige uma eficiente organização. Quando você vai planejar um dia de campo. Um dia de campo onde você está organizando para mostrar a aplicação de uma nova técnica em uma determinada comunidade. Mostrar que deu certo. Que tem bons resultados. E você vai compartilhar tudo aquilo para os demais produtores. Então. Quem vai ser o público a ser convidado? Vai ser pessoas. Produtores. Que trabalham com a mesma área. Com a mesma cultura. Por exemplo. Aí vai definir o objetivo. Local, data e horário. A duração do dia de campo. Que ele é um dia. Como o nome já diz. Um dia no máximo. Só que mesmo com essa expressão dia de campo. Às vezes o número de estações que eu tenho que mostrar. Eu consigo resumir elas em um turno. Porque mesmo se a gente usar essa expressão dia de campo. Mas dificilmente a gente organiza um dia inteiro. Porque se eu organizar um dia inteiro. Eu vou depender de alimentação. E nem sempre. A estrutura permite. Que eu possa fornecer. A estrutura e os recursos. Que eu possa fornecer alimentação para os participantes. O dia de campo. Ele é organizado em etapas. Ele é organizado em etapas. Essas etapas precisam ser. Bem planejadas. E os materiais a serem distribuídos. Se você vai. Você vai planejar quais são as etapas. Desse dia de campo. E vai planejar quais são os materiais a serem distribuídos. De repente você pode. No dia de campo. Estar falando de uma tecnologia. Ter um folder. Ter uma cartilha. Falando sobre aquela tecnologia. Como eu falei. Ele vai ser organizado em estações. Geralmente. Se é um cultivo. Vocês estão vendo na figura. De campo organizado pela Embrapa. Se é cultivo. Local de cultivo. É uma determinada cultura. Ou um método de controle. De uma praga. De ir para a parte do solo. Algo do que. Vai mostrar diferentes situações. Pode mostrar aquela cultura em estágio inicial. Pode mostrar aquela cultura já no ponto de colheita. Pode mostrar em outro local. Produtos preparados. Digamos que era uma determinada cultivar de milho. Em outra estação. Já vai mostrar. Uma canjica. Um cuscuz. Feito com aquele milho. Dependendo do objetivo. Então. Essas estações. Elas são organizadas. De forma. Sequenciais. Cronológicas. E cronológicas. Para que o público possa ver o processo como um todo. É semelhante àqueles programas de TV que ensinam receitas. Que ensinam receitas. Bota um ali preparando e a outra já está pronta. O dia de campo a gente organiza da mesma forma. A gente organiza da mesma forma. Para que o produtor. Os espectadores que vão ali. Possam conhecer todo o processo de produção. Toda aquela tecnologia. Depende do que for. Frisando. Bem. Deixando claro. Esse dia de campo. Ele é utilizado em várias situações. É utilizado na situação quando você quer mostrar uma tecnologia. Por exemplo. A Embrapa vai fazer um dia de campo de integração. Lavoura, pecuária e floresta. E lá eles vão mostrar várias estações. Vão mostrar um local como é que está o solo. Outro local eles vão mostrar. A floresta com o pasto. Outro local eles vão mostrar o plantio consorciado. De uma gramínea com milho por exemplo. Certo? Outro local eles vão mostrar os bois já pastando. Então eles planejam assim. Também é muito comum um dia de campo para mostrar cultivares. Desenvolver um novo cultivo de milho, de soja, de mandioca. Seja o que for. Certo? Então. É esse o objetivo. Pode ter um dia de campo para mostrar técnicas de manejo com a caatinga. Aí no espaço vai ter uma caatinga sem nenhum manejo. Outra com manejo que está sendo mostrada, sendo testada e está se recomendando. Que quando a gente faz o dia de campo é porque já deu certo. O dia de campo é o resultado final de um projeto, de um teste, de uma pesquisa. Então, na aula de hoje foi essas duas informações. Como planejar um curso e como planejar um dia de campo. E oriento que vocês aprofundem esse conhecimento no material de apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.